Pessoal para variar fiz merda teres mostrado o parque do vídeo do inicio e pensei que estava a acabar e isto deu uma volta mas pronto sem ficar bem aqui vou explicar o que aconteceu O que é que aconteceu ? Pronto eu aposti mais ou menos mais ou menos por aqui acho que por aqui Apareceu-me um bacana que me esteve a dar uma série de coisas tive que chegar uma gafa d'água para um local point está aqui talvez local point onde eu fui depois vim para aqui para abrir este outpost e entretanto resolvi ir para aqui para ir aqui estar aqui a ver se vi alguma coisa de jeito e é onde estou agora gostava que tivessem visto o inicio mas pronto isto é o inicio mesmo do mapa é o nome do mapa que eu não sei qual é o nome do mapa estava a gravar e nem peço deixa-me lá ver mas aqui há os meus apontamentos é que isto são tantos são tantos são tantos os as teclas que um gays perde-se ok não te esqueças Raul é chifre tf9 vamos ver se a gente vê alguma coisa aqui pronto já que estamos a começar por aqui vamos manter aqui um bocadinho só para ver se fiz alguma coisa de jeito portanto o que que disse shift f9 não é nada na manga nada na manga então já temos aí um lápis também que eu quero ver se a gente trouxe não estou bem não já melhoramos a voltinha a pé não é isso o chiqueiro da moto está a chegar a população se trouxe todo nem um rato nem um rato é para aí é lá é um bisonte um não vários que este é um minor e este é para que estão os outros o que estão a ficar é os outros aqui é o quão o em se pueden fazer uma coisa aqui un pouquinho mais para frente pra frente assim é se você tem que me ouro aishpá não se diz Vamos ver a localização no mapa, portanto agora podemos já que o gajo vai beber, vai comer, ainda vejo, portanto é o primeiro encontro aqui no, está aqui, deixa lá ver quantos vai estar aqui, pronto, o que está nando? pode chegar aqui no YouTube a base, aqui no.' só raro aqui. O que é este não? Já foste Opa Ele já foi Vamos pôr ali o tal pontinho Não é? Um pontinho Chega o visto Não para aí pois não? Já vai Mas bem lá Mas por aqui O que eu veis? É por cima O resto da família pois Pois não pode Pois andar Estava a subir o zoom Aí está Está muito bom Deixa o rapaz Esticar Malzinhos E anda aqui outro Vai-te embora também? Ah vai Ninguém vai ao funeral do gajo Só Tudo indo embora aí Um desaparecendo Para você fora o alcance Sim Fica aqui As alunas estão muito Lá Pronto Já mais O que é isso? GFTF 9 Vamos fazer aqui um corte Sim Para ver se acontece alguma coisa Ok Estamos a ir ao caminho já Vamos a correr Vamos a correr Vamos buscar o visão de comandantes O que matámos ali Eu acho que vamos encontrar os outros E o gajo E o gajo está perto Eu ouvi dizer que este gajo Não era um pedido doce Eu vi isso que eu levo a espingarda já em punha O caso às vezes se acontecer alguma coisa Está aqui o gajo Não está aqui nenhum para ir Não Não está aqui nenhum para ir Não Não está aqui nenhum para ir Então Posso Dá para tirar foto Está bem 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 Ok Sim Acho que é o primeiro que eu Oh boy Eu já passo ali a frente Não é contigo Vamos ver Os próximos não pedirem Sim Isso A mesma foto Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Prontos Agora estamos fazer fins Vamos fazer A arma Vamos buscar Vamos chegar aqui Vamos subir Então O nosso troféu Vamos confirmar o troféu E é um legendário É um diamante Muito bem Muito bem É o primeiro é o primeiro tiro é que é que o arrumou o segundo e não lhe acertei foi quando o gajo caiu depois portanto, trofé rating em 1999 um diamante são os melhores o mais com 680 quilos a arma que eu utilizei que estão a ver ali é a Magno 300 a Frontier com balas de 300 Magno Polímer com uma distância de 212 metros muito bem com dois tiridos tenho tudo no máximo vamos lá ver onde é que foi o tiro vou levar aqui a volta aqui assim foi o flash left flank atingiu com a mão esquerda depois atingiu a pele os intestinos, o segundo portanto, para vermos o segundo temos que fazer isto e vamos ver o segundo o segundo já não foi tão importante porque se tivéssemos salvado este segundo tiro não matávamos o gajo portanto, este merece metê-lo depois na casa dos segredos e vamos ver se não há aqui mais algum portanto, vamos utilizar a parte da binoculada para ver se não há aqui mais alguma coisa portanto, está lá quase um nick um nick ou é um boi bem, mas já vamos retirar o pontinho que está ali para que fazer nada até que o lado está precisado de reclama e-mail Eu vou pegar aqui o que é isso. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu acho que não sei. A magníquia é só. Oi? Três. Três. Tchau. Prong? Eu estou falando de um perigo! direita e vamos experimentar uma coisa, a clube de escala é difícil, está bem, é rávio alguma coisa, vais para cima para, não me sigo direitinho, ok, não posso pôr portanto, já foi bom, já encontramos dois, dois de fora, é para aqui, não é, se me for pot, não, não fa mal, fica aí para aqui, eu não me extraio, não, perco o gás, opa, já está bem, peraí deixa-me primeiro buscar aqui o camarada, o que não estava aqui? tu, está aqui, eu juro que o gás estava aqui, o gás que é o redon, o que estás aqui está, é por isso que eu gosto de pôr os contos, oh Nick, anda lá, vou dar alguma coisa para ti veis, vou dar alguma coisa para ti veis, vou dar alguma coisa para ti veis, vou ver ali a pressão de caça, é ali, o gás deve estar para aqui, estava em terreno aberto, está ali, está ali, já havia o macaco, é uma free zone, que bem, é uma free zone também, é assim, vou tirar uma maneira, só ver, tu viste que esses gás são difíceis de encontrar, é, se não, 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 a minha maneira, vou tirar uma foto, o que vocês acham, aqui não, se não, se não, vai atrás, pode ser assim, vamos tirar uma aqui para o gás, fica, eu vou frear alto, e, vamos ver aqui, vou botar algo a mais, aí está, é o pinto, é, foi o primeiro que tirou, este tipo, não conhecia, não conhecia, não conhecia também, não conhecia a luz, era para ver, ai, não fiz nada, não fiz nada também, na verdade, portanto, vamos lá ver agora estou confirmar aqui o, saffel, e vamos ver o que é que fizemos, portanto, é o quê? Gold, muito bem. Portanto, está-nos a correr bem. Um golezito. Temos um trofé rating de 6.945 pontos. Quando nós ganhamos uma arma, foi só com tirito. É o macho com 5.000 kg. É também um legendário. É o segundo legendário que apanhamos. Portanto, foi a 200 metros de tiro. Então, caixa, ok. Já temos aí mais ou menos um bocadinho. Deixa eu ver como é que vai ter. Left flank, right flank. Estou resolvado 2 pulmões. Um vira, mas a bala não andou só. Tem penetração, mas não tem assim. Armas com melhor penetração que a máquina. Mas eu gosto de testes. Se tiver uma distância que estava, eu aboto o baixo. Prontos, vamos. Vamos pôr aquecer mais também este gás. Para ir para a nossa cozinha. Pronto, e agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho que fazer. Alguma pausa. É melhor fazer uma pausa agora. Até encontrar alguma coisa. Ah, shift F9. É isso. Ah, pois. Está a gravar agora. Está bem, pronto. Tem que ver para que esta merda ficou. Bom, vamos. Já que estávamos a fazer parte de fazer merda. Não está a ver a minha tromba ali. Não está a ver a minha tromba. Não está a ver a minha tromba. Já peço para aqui já. Estamos conversados. Não está a ver. Não está a ver. Ou será que vem mais algum... Algum morco que és por aqui fora. Para nos bater a cabeça. Diferente que sim. Portanto, vou virar para este lado. Vamos ver. Vamos ver se tem algum destreiro. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Qualquer delas é um tiro. Acho que confundo este gajo. Coitada. Eu tenho outro cão. Que é chamado Azurro. Mas esse não tem. Ainda não. Não pus a trabalhar. Não tem outras habilidades. Deixa eu ver se como estiver. Deixa eu ver. Aqui. Na manga. Na manga. Na manga. Na manga. Vamos fazer uma coisa. Vamos ver. Vamos tentar no outro sitio. Ok? Mas já está bem que este sitio. Espera aí. Vamos. Vamos seguir até a espada. Ah. Ah. Está bem. Desculpa lá. Que isto. Este teclado está meio. Ah. Estava eu a dizer. Voltei. Porquê. Porquê. Pido um desenxamamento. E. Aqui. Neste lado. Não há aqui. Alguém a responder. É. É só por isto. Que eu liguei um bocadinho agora. Lá. Ouça-me outra vez o gajo. Ouça-me outra vez. Ouça-me outra vez o gajo. Oito ali, estou a ver pelo canto do olho, espera aí, para ver, em baixo, o que é aquilo? Aqui? Aqui, não é? Isso. Aí é um, 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 é um é um, é um, é um, é um, é um piru. Era um piru. Não, acho que agora nunca nada comigo. Ah, acho que não tinha aquela, aquela porque eu ainda não vi. Onde está a ver se está? Estão a ver aqui a área da caça? Mal marido. Aqui, em uma boa parte. Aqui há isto, as áreas de... Onde nós abatemos aqueles dois. Agora muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Não há mais nada. Vamos seguir. Para Bingo. Por favor acompanhar o hype da caça. OK. Tudo bem. Um negócio. Não dáia. Não dáia. Não dáia. Podcast aqui. Tudo bem. Tá, produção. O danço é um evento anual celebrado por pessoas para marcar o bairro para hibernação do urso. O primeiro ano de clima marca 10 dias de cortesia, ou seja, dançam durante 10 dias de festas, jogos e ruídas de cavalos. Diz a lenda que a dança foi ensinada por um urso ou um novo caçador. Até este dia é realizada. Doe a lenda de steam after long darkness. É sempre realizada depois do inverno comprido. Ou seja, quando o urso deixa de hibernar. Está bem. Prontos. Ficamos aqui a ser mais alguma coisa. Pode é que se também deve dar mais uns mortitos. Pois, agora não sei onde estou. Deve estar aqui a ver alguma coisa. O que estava de encontrar era a morte. Faz uma falta do que era. O outro. Faz volta. O outro. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está sem problemas técnicos. Desculpa. Não sei se desculpava. A gente por problemas técnicos dito. Mas pronto. Se a gente vai resolvendo. Já devia ter aqui. E encontrar para aqui a morte. Mas quando eu alcancei 90 metros. A gente encontra. Acabra a mim. Tudo aqui fica a outra. Mas estou ficando cansado. Onde gostou. Deve estar a casa do caramba. Não. Não. Mais vale. Vamos ver. Mais vale no seu urro. E fazer o. Flash Travel. Já. Vamos ver aqui. Já fomos. Já vamos aqui. Fazer o Flash Travel. Vamos. Vamos fazer isto. Assim. Pode ir. Pronto. Depois quando eu vejo alguma coisa. Já cá estou. Para mais alguma coisa especial. Eu a volto a ligar. Está bem. Portanto. Por cima de ar. No lago. Eu li agora. Por que aparecem aqui. Os. Os. Os Biodex. Os Biodex aqui. Vamos ver se a gente. Pronto. Vou ver se a gente. Imbandar. Vamos ver se a gente. Imbandar. A gente. Como deixar. Até fixe. Ah, podia carregá-la ou não? Obrigado. E com o outro está como? Pode ser assim, não? E lá. Ah, desculpe-me-te-me-te-me. Ah, para ter razão. Mais vale para o método de vídeo. Ok, não. Na computadoria. Ah, eu vou só dar um minuto site. É bem. E este que é? É um. Trívio. Trívio este. Menor. É melhor. É melhor. É só ver. Mala vez de ver a luz. E por aí se caiu um. É para cá. Mas mais vai para aí. E... Pará de ser afís. I caralho. Pois é. 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 Não tem pressão. E é só pegar a luz. Pois é. Não tem poder. É assim que tem. Não tem poder. Não. 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 Não tem mais nada. Deve estar sem bala já. Vamos lá. Não. Vou pegar uma barbina na sartê, ou não sei, filha daquela, bota-lhe não, mas o que é que tem de falhaço, não tem nada para não, 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 não vi, não vi, não vi que o vejo para o sol fresco, foi, pronto, uma caçada por hoje. Burgon. Fugiu tudo. Fugiu tudo, pronto. Vamos já para encerrar aqui este primeiro, ou primeiro capítulo nesta área. Já vou dar uma vista a dois, acho que fiz montes de merda na gravação. Dizem que fica a outra parte do meu. Vamos lá pra porque estamos. Vamos lá para chegar, vamos lá para chegar. Vamos lá para chegar, vamos lá para chegar. Vamos lá para chegar. aqui a estrutura senão os gachos dizem que eu monto muitas estruturas mas não tem espaço para elas e pronto acho que por agora vou-lhes ficar por aqui eu acho que sim de novo jeito e tal pronto espero que tenham gostado espero que tenham gostado desta primeira coisa para olhar aqui copia está bem não tenho ciência nos próximos capítulos por isso abraço aí a todos aqueles que ouvem e os que não ouvem e os que vão ouvir ok e xaua